Bem, Raidan, nesse programa todo especial, onde todos vocês durante a noite estão aproveitando aí, às vezes é importante a gente falar sobre a história de nós dois, não entendeu, né? É que eu tenho o prazer de estar ao meu lado com Marcelo Valle e Alessandra Richter. Este nome bacana, eu vou começar primeiro com as damas. É um prazer fortaleza estar recebendo esta peça de grande sucesso, que depois volta para São Paulo, vocês de São Paulo que acompanham pela NGT, Não Perca, é uma peça excelente. Então, eu lhe pergunto, Alessandra, como foi a ideia de escolher esse texto da peça? Olha, na verdade, o texto foi apresentado pela Lícia, mas a gente já estava, eu e o Marcelo, a gente estava trabalhando já desde 2006 no Divã, e daí a gente queria muito fazer uma peça sobre casais, a gente teve uma ideia, sabia que era uma comédia não convencional, machista, nem sexista, mas a gente queria uma comédia, e ali se apresentou a história de nós dois. E a gente acabou se apaixonando pelo texto e aí continuou tocando o projeto. Foram dois anos até a gente estrear, a gente trabalhou em 2007, 2008, intensivamente na pré-produção, e daí a gente estreou. Acho que a gente já sabia que ia ficar, ia fazer uma longa jornada, e daí a gente trabalhou muito antes. E aí foi, e aí é esse sucesso aí, a gente foi abençoado pelos deuses, pelos anjos, e enfim, estamos aí. Agora, Marcelo, é importante você que é ator, diretor, produtor, e em 1988 foi premiado com o prêmio Coca-Cola, nos Três Mosqueteiros. É uma pessoa que tem já 26 anos de vida profissional no teatro, escolhendo um texto que se desdobra, dois personagens acabam se transformando em seis personagens. Como que é isso? Olha, a gente, eu e o Xanda, a gente faz um jogo muito gostoso em cena, sabe? Agora, a gente tirando a peça do Rio e começando uma turnê por São Paulo, agora aqui em Fortaleza, a gente já passou por algumas cidades. Eu ouvi outro dia uma pergunta, como é que vocês conseguem deixar a peça nova, a peça fresquinha? Eu acredito que é por causa disso, o jogo da gente é muito verdadeiro. A gente faz um teatro muito simples, mas muito de verdade, sabe? Eu e a Xanda, a gente entra em cena para contar uma história de amor, de duas pessoas que se conhecem, que se gostam, que querem construir a vida juntos, e aí começam a ter alguns problemas durante o casamento, como é natural ter, e aí vão discutir relação, e aí a coisa vai se desdobrando, vai se enrolando, e aí quando você vê, tem um casal que está casado, mas que tem seis pessoas dentro do mesmo casamento. Porque no meio da peça a gente se vê dividido, o Edu com o Carlos Eduardo, o Duca, aí tem a Lena, a Maria Helena, a Mami, quer dizer, o casamento é invadido pelas facetas das pessoas, facetas contemporâneas, e aí a gente faz um bom teatro assim, um bom teatro com o que a gente joga de verdade, com coração e com vontade de contar essa história para o público. Para você, há alguma identificação com a personagem? Ah, todas, eu acho que todas, porque eu sou mãe, eu sou atriz, sou produtora, sou esposa, sou filha, sou amiga, sou mulher, né, então acho que a natureza feminina já é por si só assim, porque a gente já foi meio preparada, né, para em algum momento da vida dar uma parada, em outro momento acelerar na carreira, em outro momento cuidar da cria, só que antigamente era uma coisa ou outra, né, agora é tudo ao mesmo tempo e agora. Hoje a gente tem uma carga mais puxada, mas é, enfim, não assim nessa época, não sou de antigamente, então é isso aí. Mas eu me identifico muito com essa mulher aí. Agora, Marcelo, o apresentador, o Valne Raidá, ele sempre nos fala, porque é produtor de teatro, ele fez a Gaiola das Loucas lá no Rio de Janeiro, e se sabe que é difícil produzir arte no Brasil. Então, vocês tiveram essa boa ideia e nós fazemos questão de agradecer as pessoas que apoiam vocês. Eu gostaria que você nos falasse. A gente teve a boa sorte de ter, há quatro anos atrás, uma resposta positiva da Bradesco Seguros, que é patrocinadora do nosso espetáculo. Ao longo desses três anos em cartaz, a Bradesco está sempre parceira com a gente, renovando sempre o patrocínio, quer dizer, tornando viável o espetáculo ficar em cartaz. Especialmente essa temporada de Fortaleza, a gente vem patrocinado pela BR, que faz parte da Petrobras, e que tem um projeto que é importantíssimo se falar dele, que é um projeto de circulação de cultura. Quer dizer, hoje em dia você vê as leis federais, municipais, estaduais de incentivo, elas possibilitam que várias coisas sejam produzidas. Nós falamos isso porque é importante, você que é empresário, você que está dentro dos órgãos de governo, apoiar a cultura, porque não existe outra profissão que doe a alma como o ator. Alguma profissão você usa as suas habilidades, as suas mãos, o ator ele usa a sua vida, a sua alma, o seu sentimento, para que possa entreter ou ensinar algo. Então, eu estou encantado, eu não tive ainda o prazer de ver a peça, mas meus amigos de São Paulo já me falaram da peça, do Rio, que assistiram a peça, disseram que, além de fazer pensar, faz gargalhar. O público se identifica de imediato, e daí todo mundo ri, ri muito, e no final as pessoas se emocionam. A gente narra o início, o meio, e o fim de um relacionamento, mas no final a gente fala do recomeço, a gente aponta para um recomeço. Não necessariamente ficando junto, porque a gente deixou no ar, se esse casal voltou ou não, mas o público fica emocionado, os casaisinhos ficam, assim, juntinhos no final, é bem fofo. A gente se emociona duplamente, porque a gente se emociona em cena, e a gente se emociona vendo as pessoas se emocionarem, e embarcarem nessa história, né? Eu gostaria agora, de improviso, de pedir uma palhinha da peça, para que vocês possam entender esse texto. Vocês vão entender agora, que na nossa peça, assim, a razão não está nem com o homem, nem com a mulher. A razão está entre os dois, e aí cada um vai saber aonde coloca a razão, né? A gente fala muito com o público, e no início da peça eu digo, ela não precisava de mim. Eu precisava tanto dele? A gente namorava pouco, uma, duas vezes por semana. A gente namorava sempre, uma, duas vezes por semana. Ela falava demais. Ela era praticamente mudo. Tudo que a gente não precisa da mulher, contando nos mínimos detalhes, tudo que ela fez durante o dia. Tudo que a gente precisa é de alguém para compartilhar, dividir, poder contar as coisas. Ficar em casa do trabalho, tomar minha cerveja, assistir meu futebol, namorar a minha mulher. É pedir demais? Trabalho, futebol, sexo, cerveja. Sinceramente, isso é vida? Eu gostaria de parabenizar. Está vindo de Nova Iorque agora. Alexandra, ela está também vindo de viagem, chegou agora há pouco. Está aqui em Fortaleza. Nós gostaríamos de agradecer em nome do programa MUST, de Valne Raidá, e perguntar para nós finalizarmos os seus projetos futuros. Eu vou começar agora a gravar Marias do Lar, que é a nova novela 17 da Globo, que deve ir ao ar em abril. Faço uma vilã. Estou gostando muito, muito mesmo, porque a Jaque já foi uma vilãzinha, e essa é uma vilãzona. E é uma novela deliciosa, leve, enfim, eu vou curtir muito fazer. E a história de nós dois, e fazer novela está bom, né? E férias... Agora, conciliar, você que está em casa, conciliar teatro com televisão, TV Globo, chega-se no Projac, o Projac é um pouquinho longe de onde tudo acontece. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Tem que chegar na sala de maquiagem, com texto decorado, grava uma cena, vai para uma sala, espera novamente, aí à noite vai fazer teatro, você só consegue desacelerar lá para as três da manhã, para começar a gravar às vezes uma externa às seis da manhã. Estou errado no que estou falando? Certo. Então, vida de ator... Ah, não, vida de ator é fácil. Não, não é fácil. Então, olha, nosso muito obrigado. Marcelo, os projetos futuros. Olha, eu estou esse ano, pelo menos o início do ano, é um ano mais tranquilo para mim, assim. Eu estou fazendo a peça, eu quero dedicar pelo menos esse primeiro semestre à minha casa, aos meus amigos. Eu trabalhei muito durante os dois últimos anos, eu fiz duas novelas das oito seguidas, fazendo o espetáculo, agora começando a entrar em turnê. Então, assim, tem alguns projetos de teatro que estão ali engavetados, olhando para mim, piscando o olho, mas não vou fazer nada esse ano. Esse ano, assim, eu vou descansar um pouco o primeiro semestre, eu vou ver se, de repente, pinto algum convite para fazer televisão ou o cinema no segundo semestre, e a gente vai começar a preparar o filme da história de nós dois. Então, nós agradecemos a simpatia, a atenção de vocês, sucesso aqui em Fortaleza, nas próximas capitais. Tem um site onde a pessoa que está acompanhando pela NGT lá de São Paulo, a TV Barretos no interior de São Paulo, que possa, que gostaria de ver a peça, pudesse acompanhar? Tem sim, www.ahistoriadonosdois2numeral.com.br Aí lá você consulta a agenda, né? Consulta a agenda e vê um pouquinho da história da peça, assim, o que a gente já fez, opiniões de algumas pessoas, fotos, fotos de bastidor, tem um site bacaninha ali, para as pessoas se divertirem. Tem Facebook, tem Twitter também. Pode dizer, pode nos dizer. É, arroba, histórias de nós dois ou... História de nós dois, é o nosso Facebook. Exatamente. Visite as redes sociais. O programa Must está ficando por aqui com essas duas pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Feliz 2012 mais uma vez. Feliz 2012. De verdade. E nós vamos ficar um pouco mais com essa deliciosa peça. O programa Must continua. Como assim, Lena? Como assim eu não sou romântico? Amor, você não é romântico. Bom, você me diga uma coisa romântica que eu não tenho a ver. Tá bom, eu falo. Dizer que me ama. Você nunca chega para mim e fala, eu te amo. Sabia? Lena, a gente passa o dia inteiro dentro dessa casa dizendo, eu te amo, um para o outro. A gente tem que encarar a paniga. Eu vivo dizendo para você o dia inteiro, eu te amo. Você só diz, eu também. Qual é a diferença, Lena? Quer dizer, se uma pessoa diz, eu estou com frio, a outra tem que responder, eu estou com frio. o céu do céu também a primeira não entende. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aliás, por falar em frio, ontem à noite mesmo, a gente estava voltando da festa da sua mãe, você viu que eu estava morrendo de frio e nem para me oferecer o seu casaco. Claro. Egoísta. Egoísta? Lena, eu não te ofereci o meu casaco porque eu disse para você levar o seu.